Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como ativar e desativar o menu de acessibilidade no seu Xiaomi 14T e 14T Pro. Primeiro você vai entrar no ícone de configurações, vai descer pra baixo até configurações adicionais e aqui você entra em acessibilidade. Vai clicar na opção de visual, não visual não, desculpa pessoal, seria geral aqui e aqui temos a opção de menu de acessibilidade. Você clica então em ativar, rola pra baixo, clica em permitir e aqui temos já o menu de acessibilidade ativado, tá vendo só? Então aqui temos todas as opções, pra poder desativar é a mesma maneira, você entra nas mesmas opções e desativa ele. Caso você não encontre, quando você entra em configurações no ícone, aqui em cima tem um buscador, você escreve menu de acessibilidade e dá um clique na opção que vai te aparecer e vai te trazer diretamente aqui, beleza? Então esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo!